Olá pessoal, Luiz Alberto aqui, consultor da BNA Mining Solutions, revendedor oficial da Macromine no Brasil e na América do Sul. Trazendo um vídeo para vocês, hoje um vídeo especial, não vai ser um vídeo de dicas, vai ser um vídeo de uma promoção que nós vamos ter agora no mês de março, referente ao nosso produto Macromine Origin. Então, para você que está vendo esse vídeo aí, lembrando que nós somos representantes da Macromine, uma empresa australiana líder global no mercado de software voltado para a mineração e para a geologia. Então, nós temos licenças em mais de 120 países, mais de 13 mil licenças ao redor do mundo, a Macromine tem mais de 35 anos de experiência no mercado de software. Então, é uma empresa extremamente consolidada e líder global nesse ramo. Então, o que eu vou trazer para vocês? Uma promoção referente ao Macromine Origin, que é o nosso produto, como o nome do produto diz, Origin vem de origem. Então, tem todas as funcionalidades para a parte de geologia, validação de banco de dados, estatística, gesto estatístico, modelagem geológica, estimativa de recursos. E qual que é a promoção que a gente vai ter agora no mês de março de 2024? Para novos clientes, tá? Essa promoção só se aplica para novos clientes, que é, se o cliente fazer a aquisição de uma licença de modelagem geológica, que é o nosso bando Geology Modeless, ele automaticamente ganha o Resource Modeless. E o que o cliente pode fazer com uma licença de Resource Modeless? Ele pode fazer praticamente tudo na parte de geologia. Portação de banco de dados e sondagem, planejamento, validação do banco de dados, trabalhar com diversos arquivos CAD, GIS, então, diversos formatos. O Macromine tem muita flexibilidade com relação aos formatos que aceita, formatos de concorrentes do mercado também. Parte de edição, planejamento de furo, gerar log de furo de sondagem, validar, né? Toda a parte de compositagem, toda aquela estatística, né? Do geólogo de exploração, diversas ferramentas de trabalhar com superfícies, georreferenciar imagens, gerar logs de furo de sondagem com layouts que você pode definir, criar o seu padrão, gerar plots, fazer superfícies com transparência, cortes em sessões, né? Então, uma série de ferramentas voltadas para a geologia, para a parte de exploração. A Macromine, ela é parceiro ouro da Microsoft, então, a nossa interface é uma interface moderna, né? A interface Rebo, que ela é semelhante ao que a gente tem no pacote Office, então, todos os usuários têm muita facilidade de utilizar nossas ferramentas. Macromine conta com duas ferramentas embutidas de conversão de sistema de coordenadas, né? Você não precisa de um software terceiro para converter seus arquivos para diferentes datums. Fazer cálculos complexos, né? Fazer edição dos arquivos, a gente conta com funcionalidades para fazer edição totalmente dentro do Macromine. O nosso fluxo de trabalho, ele é todo feito dentro do Macromine. Você não precisa ficar saindo do Macromine para trabalhar com seus arquivos, sair do Macromine, editar e voltar para o Macromine. Não. Você faz tudo dentro do sistema para trabalhar com arquivos superfícies, fazer grids de distribuição de amostras, fazer mapas variográficos, né? Então, toda a parte estatística, histogramas, scatterplot, QQplot, os mapas variográficos, os variogramas, modelar os variogramas, colocar as funções que vão representar seus dados, gerar os arquivos, gerar plots dos variogramas, tudo embutido dentro do Macromine. Com o Resource Modeler, você também, na verdade, um Macromine para geologia no Origin, a gente já tem a questão de trabalhar de mapas 2D, curvas de nível, você pode colocar múltiplas visualizações, fazer o georreferenciamento pegando a imagem direto do Google Earth, né? Então, a sua imagem já vai estar georreferenciada. Trabalhamos com dados sísmicos, dados geofísicos, né? Parte de trabalhar com mapas é muito completa. A gente tem o que existe mais avançado hoje na modelagem implícita, né? Então, para trabalhar com modelos geológicos de multilitologias, a gente trabalha tudo dentro do Macromine. A gente tem as ferramentas para trabalhar com operações booleanas, sólidos, né? Então, a modelagem explícita por sessões, a gente trabalha perfeitamente. O Macromine tem uma ferramenta específica do Resource Modeler, que é o Strat Graphic Modeler, que você consegue gerar, se o seu depósito for um depósito de camadas, né? Por exemplo, o carvão gera a hierarquia das camadas e faz a estimativa por meio de um fluxo de trabalho, né? A gente cria uma macro e roda isso. Então, para fazer a atualização do seu modelo de forma muito rápida, né? Além disso, o Resource Modeler conta com todas as funcionalidades para trabalhar com o modelo de blocos. A gente trabalha com modelos com fator de bloco, sub-blocado, tem ferramenta para combinar modelos de blocos, reblocar, otimizar o tamanho do seu bloco, né? Então, para trabalhar com milhões de blocos no seu modelo, o Macromine trabalha perfeitamente com modelos bem grandes. As nossas ferramentas de fazer operação booleana são extremamente simples de serem realizadas, né? O software é muito intuitivo, muito fácil. E o Resource Modeler conta com diversas formas de você fazer a estimativa dos seus recursos, né? Pelo investimento da potência à distância, crigagem, crigagem ranqueada, multidicatriz, vizinho mais próximo, entre outros, tá? Então, com o Resource Modeler, você vai ter uma ferramenta, um software completo na parte de geologia, né? Pelo preço de um bundle que é só para a modelagem, né? Então, você está adquirindo o preço de modelagem e recebendo toda a parte de estimativa de recursos e reservas, tá? Recursos, perdão. Além dessa promoção, eu tenho uma promoção melhor ainda, que é na aquisição de uma licença de Resource Modeler, você ganha um Macromine Grade Copilot sem custo adicional. Ou seja, você vai ganhar a ferramenta mais revolucionária que existe hoje no mercado relacionada à estimativa de recursos minerais. E o que é o Macromine Grade Copilot? Ele é nada mais, nada menos que um algoritmo de redes neurais com processamento em nuvem, ou seja, não usa o processamento da sua máquina, é tudo processado nos nossos servidores do Macromine Nexus, que vai fornecer insights para o seu projeto, né? Ele vai agregar informação para você trabalhar no seu projeto, nos seus recursos, tá? Ele vai enriquecer as suas análises e ele vai te ajudar a validar e trazer diversos insights de dados de exploração para você estimar os seus recursos e, consequentemente, aumentar a confiança do seu projeto, né? Então, para quando você pode usar o Macromine Copilot? Ele pode ser utilizado tanto no início da fase exploratória de dados, né? Então, ele já vai te orientar com relação aos seus dados, né? Ele vai fornecer um ponto de partida confiável, porque ele é um algoritmo de inteligência artificial. Ele vai aprender com os seus dados e, à medida que você for inserindo os dados, ele vai aprendendo cada vez mais. No final da análise exploratória de dados, ele vai te ajudar a validar os dados que você encontrou para você comparar com ele, né? Como o próprio nome diz, ele é um copiloto. Ele vai estar do seu lado te auxiliando nas suas interpretações e te dando diversos insights para você revisar alguns pontos que você, caso tenha dúvida ou caso queira utilizar os resultados do Copilot para te dar a confiança de que você está fazendo uma validação dos dados e que seus dados estão coerentes. E também durante a fase de validação na estimativa de recursos, porque o Macromine Grade Copilot, ele gera um modelo de blocos estimado também para você, né? Então, ele vai ser muito útil para você não precisar ficar reestimando os seus dados e você vai economizar tempo e esforço, né? Então, ele vai te dar uma perspectiva independente, ou seja, ele te dá um modelo independente, como se fosse um outro geólogo trabalhando ao seu lado e te dando, ó, meu resultado foi esse. Compara com o seu, você vai ter mais informação, mais confiança no seu projeto, né? Então, o Macromine Grade Copilot, ele veio para revolucionar o mercado, a gente está tendo uma demanda muito grande na ferramenta, ele vai capacitar o geólogo não ter que ficar se apegando à parte trabalhosa dos projetos, e sim ver o projeto com a sua visão de geólogo mesmo, né? O seu conhecimento que o depósito, que ele tem do depósito, né? O geólogo tem o conhecimento do depósito, mas muito do tempo que o geólogo perde é a parte de fazer o braçal dentro dos softwares. Com o Copilot, isso aí vai facilitar muito, vai ganhar produtividade e vai elevar o seu pensamento ao nível, poxa, agora eu tenho que pensar no fenômeno geológico como um todo, eu não preciso ficar me apegando a detalhezinhos que eu consigo gerar de forma mais rápida e de uma forma muito precisa, né? Então, a gente convida, estou convidando vocês para abraçar essa tecnologia, né? A gente está transformando o mercado, elevando a modelagem geológica a um patamar muito superior ao que a gente tem atualmente, né? Trazendo o que tem de maior tecnologia hoje no mundo, inteligência artificial aplicada dentro da mineração, na parte de geologia, e agora, especialmente com essa promoção que está imperdível para você que queira ser um novo cliente nosso, né? Falando sobre como a gente trabalha, né? A gente trabalha com softwares que se pagam duas vezes ao ano, a gente sempre tem dois lançamentos anuais, que são o que a gente chama de major releases, isso garante que os nossos produtos têm um desenvolvimento contínuo, né? As nossas ferramentas, elas evoluem bastante a cada ano que passa. No Brasil, todo o foco e o suporte técnico é personalizado, a equipe da BNA muito capacitada para atender vocês e também a gente fornece totalmente treinamento sem custos durante o período de contrato das licenças, né? Então, todo o período que você estiver utilizando a nossa licença, a gente fornece um treinamento sem custos. Agradecer a vocês aí que assistiram o vídeo, não perca essa promoção, essa promoção está muito, muito boa. E para você que gostou, se interessou, pode entrar em contato com a gente pelos nossos canais aí, e principalmente os e-mails, né? Que é o Info BNA, ou até mesmo diretamente para mim, luiz.alberto.bnaconsultoria.com Vai ser um prazer atender vocês e apresentar para vocês os nossos produtos, em especial a nossa maior ferramenta que a gente está revolucionando, né? As grandes empresas estão nos contatando bastante para ver o Macromine Grade Copilot, que realmente é uma ferramenta que está revolucionando o mercado. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. E o semana que vem eu volto com mais vídeos de dicas para vocês. Um abraço.